E essa evolução mesmo, assim, porque ele está evoluindo e crescendo junto com o produto que vem agora caminhando a passos largos e certos. E é bacana, assim, que tu falou várias coisas, a gente vai pescando ali algumas paradas, né? Tipo, tu falou esse lance do artista opinar, sentar ali com o empresário, com o produtor e opinar realmente sobre a carreira dele. Agora tem aquele lance de saber se a pessoa está preparada para isso também, né? Porque não é só opinar por opinar, né? Eu acho que aí vem até uma obrigação dos artistas que estão começando. A gente está falando geralmente desses artistas que estão buscando ali o espaço, né? De eles se prepararem para isso também, né? Se preparar para ter a bagagem para poder opinar legal, né? Não ficar com a vaidade. Não, vou opinar tem que ser assim porque eu acho que tem que ser. Tem que ter um embasamento, né? É, então, assim, o que me anima hoje no mercado, por exemplo, você vê uma entrevista dos meninos do Menos é Mais, como eu vi aqui. Você vê que são dois garotos que têm um preparo. Ele não chega aqui, ele não sai falando. Ele não está de bobeira, né? Ele está de bobeira. Ele sabe, ele pesquisou, ele estuda, ele ouve. Ele sabe a hora que dá para ele se posicionar, ele sabe a hora que ele precisa. A maior inteligência deles foi buscar as pessoas, vamos trazer para perto aqui, fulano, eutrano, e pá. Porque essa é a malandragem. É a mistura. É você ouvir um pouco, trazer outro cara de fora e esse cara te dá uma opinião, você pesca um pouquinho. Esse dia eu tive uma conversa com a minha filha a respeito disso, do que é a gente viver na sociedade, né? Você vai ouvir um monte de coisa boa, mas você vai ouvir um monte de coisa que não são legais. Então, você tem que aprender a filtrar. Meu pai falou, tem coisa que você tem que filtrar. Isso aqui é legal, você pega. Isso aqui não é legal, eu não vou fazer. E assim é o mercado. Então, eu acho que os meninos do menos é mais, eles tiveram, logicamente, que você vê que também tem um estudo. Quando eu falo estudo, estudo mesmo. É um cara que lê, é um cara que sabe falar, é um cara que sabe, tem, ouve, sabe a hora de falar. Não é aquele cara que não tem essa afobação, não tem uma super empolgação pelo fato do estouro. Você vê que o cara está com o pé no chão, está ali, cara, vamos trabalhando aqui, vamos fazendo o nosso. Deixa a calçada do vizinho para lá e vamos aqui. Que é uma coisa também que o nosso segmento, às vezes o artista se preocupa muito com o tamanho que o outro está tomando. O outro, porra, começou depois de estar passando a minha frente, o tempo é de Deus. Vai trabalhando, vai olhando para dentro que a tua hora vai chegar, se tiver que chegar. Então, vai muito para esse lado. É bacana tu falar isso, porque assim, acho que a gente entra num negócio que, acho que até os nossos pais já falavam e muita gente não ouvia. Tem que estudar, né? Tem que estudar. Porque você pega, se eu não me engano, o Jorge, ele estudou na escola militar, ele tem um... Falando a questão educacional mesmo, que gera tudo isso, né? A bagagem que... Até porque, Leandro, a nossa carreira, ela é muito incerta. Você pode ir até chegar uma hora e você não aguentar mais. E se você não tiver uma coisa paralela, eu trabalhei muito tempo paralelo à música, assim. Eu quero fazer só um parênteses aqui, porque hoje em dia está tudo assim. Eu não estou falando que o Pagodeiro não estuda, eu estou falando que é importante estudar para qualquer área. Não, é importante estudar paralelamente. Isso, até porque vai ser útil. Para amanhã ou depois também, é. A gente tem uns exemplos bem bacanas, assim.